Gente, agora eu vou falar pra vocês, coloca o seu capuz que o vídeo de hoje tá pedrado, senão você vai receber pedra. Diga que eu não te avisei. Porque o negócio tá o quê? Pesado, pesado. Ó, é playlist pesadona que vocês querem? Então toma. Na playlist de hoje eu já vou logo avisando que a gente vai do like ao pesado. Melhor playlist, né? É ele de novo. E, gente, então se vocês baterem a meta de 100 mil likes, eu trago parte 2 em público. Aquelas coisas. Bater hoje, eu trago hoje, entendeu? O negócio é deixar o like e compartilhar com os amigos. Em público, vocês sabem que é pesado demais, né? Esse aqui vai ser pesado. Agora, no em público, é 10 vezes mais. Então, ó, deixa o like aí embaixo. Se inscreva aqui no canal se tá chegando aqui agora. Seja muito bem-vindo e vem se juntar à família. Tudo bom? E é isso, gente. Me segue lá no Instagram, que é a CarverCity2. Lá eu tô postando os videozinhos dançando. Menina! Então, gente, a primeira música vai ser Foi Até Bom Te Encontrar. Essa música você olha pra aquela pessoa que tira a sua liberdade e canta. Só eu que acho que essas músicas é tudo igual, gente. Tipo, hoje eu vou parar na gaiola, vamos pra gaiola, tudo gaiola. Aí eu confundo tudo. Pra mim é tudo igual. O sonho de princesa real mesmo é ir pra gaiola. Esse dia ainda vai acontecer. Meu, eu ainda vou e vou gravar um vlog lá, viu? É verdade. E a próxima música, gente, é muita malemolência. Essa música eu não sei por que a gente me lembra a Xé, não sei. Mas eu gosto muito dela de dançar. Mano, é muito boa pra dançar, sabe? Na real, você nem precisa fazer muito esforço. Quando você vê, sua bunda já tá assim, ó. Toda descarada, tá fazendo deboa. Pode parar, ser calcado e se mexer, tu vai tomar. Então senta na sequência, fica na sequência. É muita malemolência. E a próxima música, gente, é deixa ela dançar. Deixa ela mexer na bunda. Não vai ser uma dança que vai mudar. Só gosto lá. Sabe ser amante. Sabe ser fiel. Sabe ser amante. Deixa ela dançar. Deixa ela mexer na bunda. Deixa ela dançar. Deixa ela mexer na bunda. Não vai ser um... Gente, é Luz do Luar. Essa música, mano, eu tô muito viciada nela. Sério, ela é muito gostosinha. Tanto pra dançar, tanto pra cantar. Então, assim, é uma coisa muito louca e eu tô viciada. Então, ouça, meu. Viciem comigo. Não deixa eu ficar viciada sozinha. A luz do Luar. Tchabunda no chão. Arrasta a bunda no chão. Tchabunda no chão. Arrasta a bunda no chão. Que ela me dá. Tatuagem. E faz tatuagem com o meu pulgar. Ela me dá. E faz tatuagem com o meu pulgar. Próxima música, gente, é Bota pra Treme. Sinceramente, eu acho essa música muito engraçada. Mas, na real, tipo assim, eu acho que a música é super pra mim. Porque no começo ele fala... Pra toda menina que gosta de dançar. Eu tô aqui, mas eu tô sofrendo, de verdade. Tô sentindo uma dor de cólica. Dos infernos. Que eu não sei se é cólica. Se fodeu. Pra toda menina que gosta de dançar. Prepara, não para. Prepara, pois eu ganho. Bota pra descer. Bota pra descer. Bota pra terem. 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 E a próxima música é Mamãe Quero Ir Pra Gaiola. É eu. Cantando pra mim. Gosta. Vem. 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 Desce com a budi. Rebola. Desce com a budi. Eu amo essa música, sério. Ela é um pouco antiguinha. Mas como a gente gosta, a gente deixa aqui. Aí, ó. Mais uma música da Gaiola. Tá vendo? É um monte, gente. Eu fico perdida. Menina. Ai, que dor, gente. Momento de córrego. Que dor. Sério. Mamãe não quer o boate. Mamãe quer ir pra Gaiola. É baile de favela. Que a sua filha vai. Vai. Gente, então a próxima música é Toma, Toma, Tá. Meu, só tô amando música de Carioca. Sério. Eu tenho que ir pros bailes de lá. Meu sonho, né? Gente, voltei. Me parei um pouco. Porque, assim, nós passamos a mão. Mas a gente não para o vídeo, entendeu? Nós volto normal. Já tô melhor. Já tô melhor. Já tô melhor. Tô bora pro vídeo. Tá sensacional. Sei que tu é novinha e gosta de um conflito. Por isso que agora eu vou querer jogar contigo. Pra tá na minha base pra gente conversar. Mas eu te prometo que eu não vou te machucar. Vem cá. Toma, toma, tá. Toma, toma, tá. Gente, a próxima música é do MC Don Juan. Vai voltar chorando, hein? Olha como você tá mudada. Não quer mais saber de nada. E nem ninguém é se que esqueceu. Até de mim também. E a próxima... Eu me empolgo demais, gente. Esse é o meu problema. A próxima música, gente, é... Desce do carro. Entendeu? Desce do carro. Eu amo essa parte, gente, que ele fala. Bota, bota. Bota pra descer. Gente, eu amo essa parte. Sério. Gente, eu tô ruim. Pera aí que eu tô ruim. Sério, gente. Eu amo essa parte que ele fala. Porque parece que ele tá tossindo, né? Não tem nada a ver. Não parece que tá tossindo. Eu tenho problemas mentais. Mas eu amo essa música. Sério. Dá uma empolgação, meu. Na hora que ele canta. Bota, 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 bota. Bota pra descer. Bota. Bota. Eu volto pra te machucar. Bota. 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 Gente, eu tô amando essa música. Eu tô muito viciada. Mas eu vou deixar a última música, que é a minha preferida, por último. Isso é muito legal, gente. Sério. Na hora que ele fala o que sua raba tá fazendo agora, eu falo, adivinha. O que sua raba tá fazendo agora? Eu cansei da música Jennifer. Então agora eu tô na versão Funk Jennifer. Jennifer. Adoro essa parte do que ele fala, hein, gente. Nome dela é Jennifer. E eu conheci no Madelão. Tava com a lata na mão. Sentando com o cifão. Sentou. Mas eu tava com a lata na mão. Sentando com o cifão. O nome dela é Patrícia. Que adora sentar na pica. Que adora sentar na pica. Só tá vindo as minhas músicas preferidas. Eu já tô ficando o quê? Animada. Eu tô ficando melhor. Mulher, tu quer uma música pra dançar? Mas assim, pra dançar de verdade mesmo. Então fica com essa. Turbulência. MC Leleto. Essa é uma música, gente, do MC Living. Oh, meu Deus. Socadona. Essa música é sensacional. Gente, tá tendo construção aqui embaixo. Então vocês não se importam com o barulho de fundo. Beleza? Se o relacionamento acabou, não fique mal. Broca na ferra, meu amor. E sobe no meu macete. Receba uma parte de mim. Sou cagona, sou cagona, dona. Próxima música, gente. É Meter uma ponta na garupa. Tem a parte 1 e tem a parte 2. Então vocês olhem as duas partes. Porque as duas é sensacional. Eu gosto mais da 2. E tem a parte 2, que é a que eu sou mais viciada. DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. Do Crown. Que eu gosto só da Xuca. Com mais quem eu sou e troca. Que eu gosto só da Xuca. Gente, eu postei de Como Dançar Funk, aliás, aqui no canal. É só vocês olharem no canal. Entrem no canal e... Pra quem não viu, pode ir lá pra ver que tá sensacional. Aí ela faz assim, hein? Próxima música, MC Ludmilla. Nossa, essa mulher sensacional, sério. A próxima música é Bate, Vem Amor, Não Para. Ou é Bate, Amor, Não Para. Não sei. Vou deixar aqui pra vocês. E essa música é sensacional, sério. Próxima música, gente, é Senta Vai Cachorro. Entendeu? Eu vou te perguntar uma coisa. Tu senta mais com a bunda ou chupa mais com a boca? Tu senta mais com a bunda ou chupa mais com a boca? Tu senta mais com a bunda ou chupa mais com a boca? Próxima música, gente. Vocês, pra quem me acompanha no Instagram, sabem que eu tava viciada nessa música. Eu postava no Store, eu postei no Feed. Coisa louca, assim. Quando eu tô viciada em uma coisa, nem disfarço, né? Já deixo na cara mesmo. É socadinha, gente. Mas ouça ela todinha mesmo, pra você viciar. A última música, gente, que atualmente, nesse momento, eu tô viciada. É baba e depois chupa. Então, assim, sensacional. Eu amo música pesada. A boca tu põe na pica Com a mão você segura Também com a tua parede Não precisa de postura Aqui tu é puta Chega o grande momento de mostrar que tu é puta Eu vou dar pica pra fora Você bate e depois chupa Chupa, chupa, chupa Eu vou dar pica pra fora Então, gente, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Fui junto, amo vocês e fui!